Bom dia meus amigos do Pedal Digital, tudo bem com vocês? Bom, hoje é terça-feira, estou de férias definitivas aí e resolvi fazer um pedalzinho até aqui o Parque Estadual do Jaraguá famoso Pico do Jaraguá e tem uma plaquinha ali dizendo que aqui é uma área de risco da febre amarela e que é pra tomar a vacina 10 dias antes de visitar o parque então, como eu não tomei a vacina, não vou correr esse risco, né? Até que fiz uma média boa aí até aqui então, é isso aí antes de vir pro parque, tomei a vacina e bora treinar, que ninguém quer ser feio, certo? Quem quiser pedalar aí comigo, tamo junto e é nóis, vamos até o SBT e casa, valeu!